Revisando então, esse slide indica que para o sistema operacional saber se um arquivo é executado ou não, a estratégia depende do sistema operacional. Enquanto o Linux usa essa permissão de ser executável, o Windows usa a extensão, então ele identifica baseada na extensão. E tem uma variável de ambiente que é essa path extension, é basicamente a variável que informa que extensões o sistema está considerando como executáveis, então no meu ambiente aqui eu encontro por exemplo .com, .exe e assim por diante, então deixa eu ver se eu consigo mostrar, então se eu der uma olhada eu vejo que é .com, .exe, .bat e etc. Então se aqui no Windows, deixa eu ver se eu tenho esse editor aqui, nem existe mais, mas eu ia editar aqui um .bat, se eu mudo a extensão, deixa eu ver se eu já tenho, não, se eu mudo a extensão eu não posso mais executar, então aqui eu vou criar por exemplo um arquivo que faça .dir, .dir, o que mais que eu posso ter? Como comando criar uma pasta, depois remover uma pasta, certo? E aqui eu vou salvar então, sair, e aqui eu executo, e ele fez o que eu mandei, ele criou, ele executou os 3 comandos, criou e tal. Mas vejam só, se eu renomear, se eu renomear ele para alguma outra coisa, como se eu quiser rodar esse novo arquivo, só porque a extensão no caso aqui, ela não foi a de um arquivo em lote, ou seja, ela não foi no que o Windows espera ser um arquivo executável, olha o que ele está fazendo, ele está me perguntando como é que eu quero lidar com isso, eu não entendo o que é uma extensão my.exe, eu quero, você quer comprar, você quer comprar algo na loja, então isso é interessante de perceber, essa diferença que há, e aí por isso que quando a gente recebe e-mail, por exemplo, que o anexo seja um javascript, ou seja qualquer uma dessas extensões, seja um script em Visual Basic, e aí a gente tem bloqueio muitas vezes pelo serviço de e-mail, porque eles ficam com medo de ser, por ser um arquivo executável, de causar vírus, quer dizer, ser um vírus e causar algum problema para o usuário. Então, de novo, no Linux a gente usa a permissão e no Windows a gente usa a extensão, para verificar se é executável ou não.